Os bastidores, os batedores, bastidores, não, os batedores, e ó, o primeiro gol do jogador, o primeiro 10, o Ejito. Continua com a opinião. Tu tava recebendo, eu falei, você muda a opinião. Não, não é exatamente isso. É porque a gente vê de várias maneiras e também... O Jeff, o Jeff, o pessoal, o Mario, fez a sua resinha. Aí o Giovani, ó. Neste lado onde a bola tá, um pirapado, tá péssimo, hein? O cara chutar aí errado, tropeçar, que nem fez Allan Kardec, por exemplo, chance é grande. Lá vai o Giovani pra cobrança. Já fez o Romário no meio do gol. Bateu o gol da equipe do Corinthians. Foi muito bem. Cobrado o pênalti. O Giovani cumprimentou o Henrique. E agradece a que belíssima cobrança do Bruno Prado. Bateu bem, que o Jefferson Romário foi na bola, acertou o canto. Mas foi muito no cantinho ali. O jogo quarentena do goleiro, mas bateu o goleiro. Opa, Jefferson Romário vai pra cobrança. Essa é boa. Essa é boa. O BCN. O novo Rogério Cedro, o futebol brasileiro. Já que ele tá se aposentando, ele sabe que surgiu outro. Lá vai o Jefferson Romário. Tô com pouca distância, hein? O Henrique tá no meio do gol. De goleiro pra goleiro. Bateu o Henrique! Pega a cobrança do Jefferson Romário. Mas bateu muito mal, Cabelo. É, muito bom. Meio do gol, a meia altura quase em cima do Henrique. E fraco. É, fraco. E complicou mais ainda. A gente quer ver aí na cobrança de feira, Antigalmente, ele bateu meia altura e fraco, né? Poxa, o goleiro pide-papo. Eu quero que tá muito consciente. Tem que bater muito bem. Ele bateu muito mal. Se tirar o mérito do Henrique, ele bateu mais pro meio do gol, meia altura. Facilitou demais o trabalho do goleiro do Corinthians. Agora, vai pra cobrança BC. Camisa número 6. Pra equipe do Corinthians. 1 pro Corinthians, 0 pro Grêmio Osasco. Jefferson Romário quase pegou. O Giovanna, que ele bateu muito bem. Vamos ver o PC agora. Toma distância. Jefferson Romário se movimenta. Bateu bem o PC com o do Corinthians. 2 a 0 do Corinthians. Bela cobrança, hein? Bela cobrança, né? O manual dos pênaltis tá aí. O goleiro pro lado, o bola pro outro. Exatamente, você tem que tirar o goleiro pra cobrança ser boa. Sim, a cobrança é excelente. Bateu forte no campo. Firme, o PC muito bem na mão. Agora, é o Teremo Osasco que vai bater o Rubens. Ele vai bater todas as cobranças de fauna e descanteio do Grêmio Osasco. Vamos ver se ele vai conseguir converter o pênalti. Camisa número 8. A equipe de Osasco, o Henrique, ó. Concentrado bem no gol. Comenta uma pouca distância, hein? Receita do Jefferson Romário. Hum, que delícia. Vai o Rubens, bateu. Defende o goleiro, Henrique. Mas eu acho que o Grêmio Osasco não traiu o pênalti. Porque a partida foi péssima, Capela. Foi péssima. Lá no manual de bater pênaltis, ele fez... Seguiu o parágrafo segundo. Bater no meio do gol. É brincadeira isso, o Bruno Prado? Sim, mais uma cobrança muito ruim. No meio do gol, meia altura. E o Henrique bem na bola. Lá vai a equipe. O Corinthians. Para mais uma cobrança. Parece que o Lucas Ballardin que entrou no finalzinho. Lucas Ballardin, camisa número 13. Alguém entrou para bater, né? Vamos ver se vai fazer bonito ou se vai fazer feio. Hoje é bom, mano. Fica assim, um, pra caramba. Vai tentar enganar o Lucas Ballardin. Lá vai o Lucas. Bateu! Bela cobrança do Lucas Ballardin. Mandou a bola para o cantinho. O goleiro foi para o outro. O Corinthians treinou pênalti, hein, Capela? Treinou e novamente uma bela cobrança de pênalti, né? O goleiro para um lado, bola para o outro. Mais uma vez o Corinthians na frente. 3 a 2. Se perder, acabou. Isso aí, se perder agora, título definido. O gol do Corinthians está na mão do Henrique. Perdeu o Jefferson Romário. Perdeu o jogador Henrique. O Rubens, né? E agora... O gol do... Vai o camisa número 17 que entrou no segundo tempo o Tcheguinho. O Rubens e Jefferson Romário perderam. Então, bem. Se ele perder, meu amigo... Já era, hein? Como se ele vai bater o meio do gol também? Porque se ele bater o meio do gol, parece que todos treinaram só o meio do gol. Mas vai o Tcheguinho para a cobrança. Esse tomou mais distância. Bateu o corraço do Tcheguinho. Bateu bem, bateu forte na altura. O goleiro não conseguiu pegar. Ele pediu para o Chepo Scobab. Por favor, pega alguma, Bruno. É que se o Corinthians fizer mais uma, acabou. O Corinthians agora tem a oportunidade de liquidar. O Tcheguinho bateu muito bem no alto. Mas agora a chance é toda do Corinthians. Aí o Corinthians pode ficar com o título no Campeonato Sub-20 nesta cobrança aí. O Corinthians com a boa vantagem das penalidades. 3 do Corinthians. 1 pro Grêmio Osasco. Agora a gente vai ver se o Jefferson Romário pode fazer a diferença. Ou então, se o camisa número 8 do Corinthians. O Maciel vai dar a vitória ao Vinegra. Tomou distância também. Lá vai o Maciel. Jefferson Romário no meio do gol. Ele bateu o corraço! O Corinthians é campeão paulista sub-20. O Corinthians fica com o título na competição. Dois jogos. Dois empates. Na decisão por penaltes. O Corinthians consegue o campeonato. Comemora a torcida do Corinthians. Comemora os jogadores. Festa na fazenda. Festa na casa ao Vinegra. O lugar melhor que esse para fazer festa. Para o título do Corinthians não há. E do Gaspar. Alessandro. Todos comemorando o título do Corinthians. Tirando fotos. Os corintianos vão se abraçando. Valendo as caras também que estavam por lá. E aí você vê aí os jogadores do Corinthians no gramado. Jogadores comemorando mais um título. Título que pelo menos foi merecido. Pelo menos por segundo tempo apresentado. Pois sim. Falando do jogo. O Corinthians foi melhor. No segundo tempo poderia ter resolvido a partida. Ter feito o gol da vitória. Não conseguiu. Na cobrança dos pênaltis. O Corinthians foi bem melhor. Perdeu as suas quatro cobranças. O Osasco errou duas. Título. Tercebíssimo do Corinthians. Campeão paulista sub-20. O terceiro foi vice da Copa São Paulo. Conquistou o campeonato. O Grêmio Osasco também merece os parabéns. Também fez grande campanha no campeonato. Também conseguiu chegar a final. Cumprimentando os jogadores do Corinthians. E os jogadores do Corinthians comemorando a tua idade. Tem Sambia no gramado também, Capela. O Sambia merecido. O Corinthians no jogo foi melhor que a equipe do Grêmio Osasco. E o Grêmio Osasco naturalmente vai ter a chance de revelar alguns jogadores. O Aleph, cumprimenta a torcida. Muito obrigado ao Toro Pratos. Muito obrigado ao Maurício Capela. E você vira mais um título do Corinthians. Na terra da RTV Corinthians. Campeão paulista sub-20. E a gente vai jogando por aqui.